Melhor rindo que chorando. Você tem um ponto. Ixi, agora é o passarinho. É o passaralho. E ó, e a discussão lá do que ele joga, a gente não... Não chegou a lugar nenhum ainda, hein? Eu acho que ele joga o ovo, porque ele tá jogando os filhos dele. Isso aqui é chefe? Ah, tá. É chefe? É chefe? Aí tem gente que fala que ele joga fruta, que ele joga... Tem que atirar na bunda da abelha. Tem gente que fala que ele atira fruta, biscoito, louro que é biscoito. Tem que acertar no ferrão, né? No ferrão, na bunda! Grão de bico? Faz sentido. Grão de bico, eu acho que é o mais coerente. Ele faz zigue-zague. Ah, não. Ele não faz zigue-zague. Ele sobe e vai atrás de mim. Então, quando você vai fazer um chefe que você não conhece, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer ele, sabe? Tipo, pegar os padrões, saber como que ele ataca e tal. Que facilita na luta. Em jogo antigo, a maior parte dos chefes, eles têm uma lógica, sabe? Ele não... Ele não ataca de louco. Nessas gerações aí, os videogames, eles não tinham... Não é só os videogames, né? Programação também. Mas eles não tinham tantos paranauê pra fazer inteligência artificial avançada, assim, pra aprender com o jogador e tal. Apesar que alguns jogos aprendem. Alguns jogos aprendem. Então, você pega os padrões aí, você se dá melhor na luta. E agora, essa segunda aqui que eu não tô pegando. Ah, tá. Essa parte ali é invulnerável mesmo. É que antes o vermelho também ficava invulnerável. Ô, porcaria. Então, não é o tiro que vai fazer ele ficar vulnerável. Só tem que fugir. Nossa, velho, já perdi 13 vidas aqui. Eu fui farmar, voltei com 50 vidinhas ali. Cadê minhas 50 vidinhas? Acho que o tempo que eu levo pra praticar, pra ganhar daquele jeito ali, é melhor ir lá e matar ele normal mesmo. Eu acho que não, hein? E o pior é que não dá pra pegar o barril. Se eu pegar o barril, ele já corre até ela lá e não dá mais pra fazer. Ah, cara, ele fica muito rápido. Ô, Matheus. Valeu, velho. Matheus encontrou a gente lá no... Na Retrocon. É, ó, pegou o barril, não dá pra voltar mais. Ah, é, eu tô apertando direcionar pra baixo. Pra ele descer mais rápido. Mas a abelha é mais rápida. Ué, sacanagem se esse chefe aqui tem segunda forma. Segunda forma é coisa de último chefe, não de chefinho. É meio de jogo. Né? 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 O bicho é tão rápido que não dá tempo do tiro chegar nele. Eu acho que se eu matar todas as abelhas aqui, ele morre. Tipo isso. Morreu? 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 Eeeeh! Chupa, Lazareto! Esse aqui era o chefe da fase? Era. Oh! Glammy Gomshi! Glammy Gomshi! Passamos o mundo finalmente! Ah, então. Ghostly Groove. O que é isso? Fase de fantasma agora? Agora? A CIDADE NO BRASIL 2 Artes de Minas Gerais Não tento perder o suficiente para me matar... Diga para trocar os 아니os em pouco tempo... Realmente é de bombas. Você vê como a vida é mais fácil quando a gente não fica pegando os itens das fases. Eu estou sofrendo para o suficiente! Ah, eu joguei para o lado errado. Chocpot! Oh, fidei... Ah! Oxi, jacaré no TNT. Ah, tá! É o kamikaze. Jacaré kamikaze. Muito bom. Aquela é a bônus. Vamos pegar? Ah, pego! Ok. Nossa! Foi. Ah, tá! Deixa para lá! Vou deixar para me estressar com a fase, não com o bônus. Ai, caramba! Pulei errado. Deu. Sai daqui. Ah! Pula! 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 Não é para pular mais embaixo. Ah! Vai fazer 100%? Não! Eu vou ver se eu consigo fazer um código para abrir as fases secretas depois. Nossa, foi pai. Não! Ah, será que é? Tá, né? Desci muito! 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 Não, o chá do... Ô, amor! O pessoal tá querendo o bison aqui na live, hein? O chá da Lu. Tô pedindo chá da Lu aí. Ah! Não! De novo, não! Carrinho de novo! Ixi! O que é isso? Ah, tá! Eu pego mais e fico mais rápido. Eu pego menos e fico mais devagar. É isso? Fazer bônus de estrelinha! Ah, nem é isso. É tempo mesmo, né? Ah! Porcaria! Ah, não! Ah, não! Ah, eu pego mais... Ah, eu pego mais ela! Eu pego mais o acesso! Ah, eu pego mais... Ah! 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 Acho que por baixo é melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gastei tanto tempo nos carrinhos do Donkey Kong 1, que eu já tenho uma certa prática para fazer os outros. Não é que eu passe de primeira, mas já conheço alguns macetes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! É por pouco! E aí fez piriquidbeto, beleza? Não deu de novo. Nossa, essas abelhinhas aqui estão me maltratando. Porcaria! Atrapalhei tudo. Jacarezão Fantasma Jacadiones 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 Tira as crianças da sala que o velho está falando palavrão. Tira as crianças da sala. Não, 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 não. Precisa de Consciência Pressionista Encontrar o capítulo de57 Pressionista Corta o Ghost? 10 de dezembro de 2021 O Trópico Calphrese é fantástico! O Tropic Calphrese é fantástico! C kid'sert Ventanias Me leves em destino Agora a fase de ventania. Que beleza. Vento para um lado, vento para o outro. Isso aqui vai ser uma preula. Isso vai ser uma preula. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É em determinadas partes das fases. Normalmente me ferro nessas fases boas, mas vamos dar uma olhada. Não é que eu peguei? Eu achei que o negócio ia soprar e fui controlar o pulo e cair na cara do checkpoint! Perce no bicho buco! Ah! Parou? Parou? Ah! Oh! Sando numa... Vou mer trespontas para estalá-lo! Dança volta! Fala-se! É isso mesmo. Venceu o chefe da fase! Ódio! Ele vai ficar soprando? Pega o câncer de atendimento. 1,2 milhão! 2,3 milhão! 3,2 milhão! 2,1 milhão! 3,2 milhão! 6,1 milhão! 5,2 milhão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer o código das moedas depois que eu terminar normal. Vou fazer o código das moedas. Vou fazer o código das moedas. E o medo? Como é que fica? Ah, não preciso mais carregar esse negócio agora. Já fiz o bom. Opa! Opa! Olha o medo, olha o medo, olha o medo! Isso aqui é pior que jogar Outlast. A gente joga isso todo. Não o medo. Que dinheiro! Ah, de qualquer jeito! Hum... Salvar, não é? Não. Ah, é essa aqui mesmo que salva. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada nas Passagem Secreta. Ah, ela dá dicas? Ah tá, é só isso. Ah tá, é só isso.